Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Tiago Lopes de Faria Atenção, o Chelsea pode encaminhar a vaga, deixar o Milan em situação terrível. Jorginho na bola! Atenção, meus amigos do Brasil, 0 a 0, passamos de 20 agora. Vai Jorginho, brasileiro, naturalizado, italiano, Jorginho para a bola! Carimbou! 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 Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Alba Maiang, deixa com o Kovacic, Kovacic segurou, prendeu, por baixo, Sterling na direita, Alba Maiang vai marcar Carimbou! 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 Gol! Do Chelsea! Chelsea! Alba Maiang, Alba Maiang, Leidoes! O Chelsea chegou por baixo como quis! Falta cobrada, rapidinha do lado, triangulação! De repente, o passe bem enfiado, Kovacic achou mesmo, Alba Maiang, de primeira para o Sterling! Agora escapou do Sterling! Veio por trás, feito um meteoro, Alba Maiang! Chegou batendo de chapa, perna direita, canto esquerdo, baixo! Do Tataro Sando, nada pode fazer! Cheiro de artilheiro, fora do gol, Alba Maiang, dobra as costas! Você mexeu no placar, o Chelsea amplia! E 1, 0, 2, Alba Maiang salvou a pele do Sterling, hein, Giovanni? Exato, Thiago, Sterling não ia chegar nessa bola do Mason Mount! Aí o Mason Mount inglês faz um bom passe, o Alba Maiang chega na velocidade e bate na saída do Tataro Sando, no canto esquerdo, baixo, de perna direita, ele coloca 2 a 0 no placar! Precisava de um 9 depois da saída de Lukaku, depois da saída de Werner, de Morata, o Chelsea foi lá e buscou o Alba Maiang no Barcelona e veio agora, surtiu efeito! Alba Maiang, camisa número 9, 2 a 0, Thiago! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!